E Fragueira Beleza o caso que eu peguei na vez com depois de três meses que eu estou de volta não sei que eu prefiro isso, não sei como é a minha vida eu estava sem tempo com a droga do pano então galera esse foi esse vídeo que esteve aqui eu acho que vocês vão baixar hoje o meu irmão o meu irmão pode estar tá ai falou não ignora, vou colocar o botão tudo que vai vir eu vou colocar o botão vou botar o jeito e eu saio aqui ele vai gerar essa parte, eu vou estar aqui eu vou colocar esse vídeo aumentar o treino é um vídeo vai gerir as uma hora 39 é do treino então fica dois vezes é do outro é tipo duas Kambal cara aqui é uma das pastas Tio e dizer que não acertar thamquirem Que Guado para o dia Ela fica com um rosto É um rosto Que mesmo uma rosto Bom, a gente não foi afetar muito no jogo, porque a gente já percebeu, né, que a decisão daquele modelo, então, o álcool não tava chorado, então, o álcool não tava chorado, então, dessa vez, eu vou tentar ficar sem o país, mas, dessa vez, é o vídeo, desculpa pelo meu chumito, mas, muita coisa que eu vou fazer, então, galera, isso foi isso, a minha agroalha, meu chumeir, talvez, neste começo,金 reviews,ỡs, os baos, hui pê